Fala povo lindo do meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim, está começando mais um vídeo incrível Vou fazer tipo um vlogão pra você que não me acompanha, nunca tirou o RG do seu filho, não sabe como que é Estamos hoje tirando o RG de Emanuel, que dia é hoje, amor? Dia 4, né? Dia 4 de janeiro de 2024, vou mostrar tudo pra vocês lá agora, bora! Bom gente, vamos lá, já estamos no carro indo, é mais fácil pra mim falar com vocês aqui A gente agendou o RG dele no Poupa Tempo, o primeiro RG não é pago, é de graça, tá? Isso é o que a gente vai ver e eu vou informar pra vocês se foi isso mesmo A respeito de documentação, tudo bonitinho, eu vou explicar mais pro final do vídeo Porque eu quero chegar lá e ver o que eu realmente usei de documentação Mas eu tô levando tudo, inclusive a minha certidão de casamento, né? RG é o meu, do meu marido, a certidão de nascimento dele Que inclusive a certidão já vem também com o CPF A gente agendou no Poupa Tempo, aqui na minha cidade, que eu sou de Praia Grande O Poupa Tempo fica no litoral Plaza Shopping aqui A gente tem que fazer um cadastro, né? Então eu e meu marido, a gente tem um cadastro no Poupa Tempo Pra agendar as nossas documentações Então foi um dos dois cadastros, amor, foi no meu ou no seu? Foi no meu, né? Foi no seu, mano, eu só não sei se precisa de comprovante de residência Não, qualquer coisa a gente consegue imprimir lá na hora Porque o próprio Poupa Tempo tem a moça que imprime A gente manda pra ela pelo WhatsApp e ela imprime Isso é, fica tranquilo E é isso, a gente realmente não sabe as documentações Porque não tá especificando o que precisa Mas eu informo vocês melhor no vídeo Agora bora lá que a gente já está chegando Acabamos de chegar aqui no Poupa Tempo de Praia Grande Eu acho que a gente tá um pouquinho adiantado Mas vamos ver Amor, que horas são? Você consegue ver aí? Não Três Ah, não Ah, já dá pra entrar, eu acho que já dá pra entrar Vamos ficar aqui na fila O objetivo dele, gente, agora A gente é certeza, ele tava olhando muito pro pé É tirar essa bolinha aqui, ó Olha E dá risada, né, Manuela? Olha, 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 olha E vai ainda lento pra te desafiar Que delícia Já entramos aqui com a senha Precisa da certidão Original e cópia O RG da mãe, tá? Que foi também eu que agendei Então por isso que sou do meu RG E a gente já entrou aqui E aguardando ser chamado Ali no painel Aqui o número Gente, na hora ali de consultar A gente deu o meu RG Não, meu RG não, meu CPF Não tava no meu CPF O agendamento Tava no próprio CPF do Emanuel Já que ele tem, né? A certidão Aí ela achou pelo protocolo É, aí Traga um protocolo Que tá É o site que emite o próprio protocolo? É, é o número É o número Dá pra agendar pelo WhatsApp Esse RG? Eu fiz pelo WhatsApp É? É Aí eles estimulam a mensagem Aí com o número de protocolo E você tem que trazer o RG A certidão de nascimento Original E a cópia E o que eu ia falar, amor Pra eles Eles não falaram nada de valor, né? Por enquanto É, falou Que o primeiro é de graça O primeiro é de graça Vamos ver se é mesmo Hoje eu falo isso pra vocês Ah, gente É o próximo E olha a cara da criança, gente A boca aberta Olha a bochecha Caída Como que vai fazer Pra essa criança tirar a foto Com o olho aberto, meu Deus Vai tirar dormindo Só que não pode, né? Ai, meu Deus do céu Ô, pescocinho Ele tem pescoço E ele vai inteiro babado Que ele se babou inteiro Chegou, doquinho Ai, que palhaçada, né? Meu Deus do céu Olha ele rindo Ele tá rindo Olha a cara dele Ai, meu Deus Gente, o dedinho Tamanho Finalizamos Acho que demorou o quê? Uma horinha tudo Estamos indo embora, ó Tá vazio agora Bom, minha gente Acabamos Estamos indo pra casa agora Mas eu quero dar Algumas informações importantes Pra você que quer fazer O primeiro regi do teu filho A gente marcou, como eu falei pra vocês No Poupa Tempo Aqui de pré-igreja A minha cidade A gente demorou mais ou menos Uma hora Mesmo com hora marcada Que foi, no caso, 3h15 A gente chegou Dez minutinhos antes E eles só liberam Realmente no horário Então, tipo, 3h15 Entrou umas 20 pessoas Que estavam todas marcadas Pra esse horário E a gente pegou uma filhinha, né? Ficamos esperando um pouquinho Mas nada demais O RG é de graça A gente vai pagar uma taxa De 9 reais Pelo SEDEX Porque a gente Optou realmente Em receber o RG em casa Ai, Larissa O RG não chega em casa Como que faz? Ele te deu um número De rastreio E aí o RG Não chegando em casa O correio manda pra cá Então aí a gente vem retirar Com o número de protocolo Que a gente tem Que eles deram, tá? Se não fosse Pra receber em casa Ia ser de graça mesmo A gente ia tirar aqui E não ia ter custo nenhum Os documentos que você precisa trazer Apenas a certidão de nascimento Do bebê, tá? É original E uma cópia E RG do pai e da mãe Tá bom? É de resto Não tem Não precisa de comprovante de residência Nada do tipo Foi relativamente rápido E o Manoel tirou a fotinho O Diego segurou ele Pra tirar a foto E o que mais, amor? Acho que só essa informação, né? Leu o dedo Os dois dedos Os dois dedos polegar É, só o dedão, né? Em média Demora pro RG Ficar pronto, gente De oito dias úteis Até vinte dias O Diego segurou O bebê Deu risada Deu tudo certo E certidões novas É isso que eu ia falar As certidões agora Estão vindo com o CPF Então o Emanuel Já tinha o número do CPF dele Agora o RG dele Vai estar com o número do RG E o CPF também Beleza? Gente Fico por aqui Agora vamos fazer compras Com o Baby Espero que vocês tenham gostado Ajudado vocês nesse vídeo Beijão E até o próximo vídeo Tchau Ó o Baby aqui, ó Ó ele aqui, ó O que que você tá falando aí, ó? Maluco, viu?